Manhã de sexta-feira, bairro Brasília, mais precisamente, Rua Firmino Leite. Era por volta das 7h15, 7h16 da manhã, neste exato local em que você está vendo aqui acontecer um assalto em frente a esse estabelecimento comercial. Uma dupla de moto passa aqui na rua, nesse sentido. O condutor da moto, repare que ele observa a moça sentada lá no local, onde ela esperava para que o estabelecimento comercial abrisse. Em seguida, eles vão até a esquina e eles esperam. E eles esperam alguns minutos e, em seguida, manobram, eles manobram a moto e vêm nesse sentido. Quando eles chegam aqui, de cara com quem eles se deparam. E aí, a Adriana está sentada exatamente neste local aqui. Adriana, você esperava a loja abrir, o estabelecimento comercial aqui, para o trabalho. Isso mesmo. Você estava no telefone? Estava ligando para a patroa, para ela abrir o portão. Certo, a patroa mora aqui? Isso, mora aqui. E aí foi quando os indivíduos passaram te observando você com o celular, demoraram um pouco e voltaram. Quando chegaram até você, como é que foi a abordagem? Você pode contar para a gente? Passa o telefone, se não, eu atiro. Aí botou a mão aqui, aí eu disse, não entrego, não entrego. Aí ele foi e disse, me entregue se não, eu atire, eu disse, atire. Aí foi quando ele puxou, eu levantei, mas aí ele conseguiu tomar o celular. E aí você, no desespero por estar perdendo o seu telefone celular, você fez uma coisa que é pouco comum. Vem comigo, Adriana. E nas imagens que você está assistindo aí, do monitoramento da rua aqui, a Adriana, ela corre aqui. Onde é que você cata a pedra aqui, Adriana? Muito bem. Você está vendo aí nas imagens, a Adriana, ela se agacha aqui, pega a pedra e ela tenta arremessar a pedra em direção a uma motocicleta que fugiu aqui pela rua Firmino Leite. Fugiu por essa rua aqui, não sei nem o nome dessa rua, mas foi por essa rua que eles fugiram. Eles fugiram aqui por essa esquina. Ou seja, quando o carro passa, quando o carro branco passa aqui, que ele está tentando tomar o seu celular, a gente percebe nas imagens que você está assistindo aí em casa, que o que está guiando a moto, ele adianta um pouco, né? Isso, adiantou um pouco e esperou ele ali na esquina. E ele esperou, José, tenta mostrar. Onde que ele esperou, Adriana? Ele estava mais ou menos de frente àquele posto ali, esperando ele. De frente ao posto lá. Mais ou menos ali. Aí o outro indivíduo correu a pé e você metendo pedra nele. Metendo a pedra. Aí ele subiu na moto e se evadiram do local. Verdade. Isso mesmo. Inclusive, Adriana, ouvimos relatos aqui nas redondezas que ultimamente têm acontecido assaltos aqui no entorno do seu local de trabalho. Verdade. Já semana passada roubaram o menino ali na esquina da academia. E roubaram uma moça também ali na frente também. Agora me diz uma coisa, Adriana. É revoltante, você trabalha pra caramba, consegue comprar um telefone celular e é levado assim na cara de pau. Bastante revoltante. Muito revoltante mesmo. Pois é, esse é o relato de mais uma trabalhadora que enquanto espera a patroa abrir o estabelecimento comercial, já que ela mora aqui no mesmo prédio, simplesmente tem o telefone levado assim na cara de pau. Mas é, talvez seja fácil de identificar esses indivíduos porque você continua observando aí nas imagens. Vamos repetir várias vezes pra que as pessoas possam observar as características dessa moto. É uma moto, é uma Titan 150 de uma cor não pouco comum, que é uma cor verde, com rodão. Inclusive o sujeito, o assaltante, um dos assaltantes que tenta se passar por mototaxista com um colete verde também, na cor verde. E é muito claro, é muito claro. O objetivo dele não é fazer mototaxi, e sim assaltar as pessoas disfarçado de mototaxista, disfarçado de trabalhador. É lógico que a partir dessas imagens eles possam ser identificados pela polícia militar e quem sabe ainda hoje ser detidos em seguida. Volto aos estúdios.